O trabalho de vocês é muito investigativo, né, cara? É, tem o trabalho mais, assim, de abordagem que já sabe que é merda e o trabalho de investigação, né, que é mais em off, mais por trás das câmeras, né, cara? Que é o que realmente toca as inteligências, assim, é esse trabalho mais por trás das câmeras, né, cara? Mas a Polícia Federal também, esse trabalho mais na hora de bater ali tem que bater, entendeu? É, mas quando vocês vão é porque o negócio... Ah, não, o negócio não é brincadeira, já é certo, né? Ah, legal, cara. Mas é massa, só que, pô, Gustavo é um ouro, né, cara? E aí, tipo, o cara com o tempo ele vai ficando mais cascudo, né, porque às vezes mexe com os caras ruins, os caras têm que ser ruins também. Mas, ó, deixa eu te perguntar um negócio, cara. A gente estava até comentando aqui de caras... Você consegue lembrar na cabeça, assim, alguém que começou a estudar na época com você, do grupo, e parou e desistiu e não entrou? Lembro. Tem dois caras que me marcaram muito. Não sei se você vai lembrar do... Ai, cara, o menino passou na PRF e reprovou no Psico, mano, que estudava com a gente, o Barbudinho, que é crossfiteiro agora, cara. Ele mora lá no meu prédio, velho, moleque bom. É o amigo do Luiz, é o Marlon. Ah, o Marlon, o Marlon. Sim, o Marlon. Esse cara me dói, velho. É um cara bom, o cara estava pronto. Passou na PRF, pô, passou bem, passou nas vagas, cara, acho que ele reprovou no Psico, tá ligado? Esse é um cara que eu me lembro que parou, e o Lucas, que foi o cara que me colocou, o Lucão que me colocou aqui dentro, e dentro da Polícia Federal, e ele reprovou no teste físico, cara. Mano, o Lucão ficou sem falar comigo, acho que um ano, porque eu xinguei tanto ele por causa daquele negócio. Você lembra que ele foi tirar umas férias antes? Me dói muito, cara, me dói muito. Eu falei, mano, você vai tirar férias antes? Mas ele tá bem hoje, cara. Não, ele tá bem, velho. Tá nos Estados Unidos, tá de boa. O moleque é bom, cara. O coração dele não cabe nessa mesa aqui, irmão. Ele é bom demais, esse moleque é bom, só que me dói, entendeu? Porque era um negócio que ele queria. Cara, eu vou te falar que ele não botou só tu pra dentro, não. Outro cara que ele ajudou foi o Luiz, o Baldinho. Sim, o Baldinho. Depois que vocês foram, aí sobrou ele, o Luiz e o Marlon. Sim. E o Paulo, porque o Paulo também parou. O Luiz entrou em 18. É, o Luiz entrou faz... É, entrou em 18. Que o Paulo também, o Paulo passou aqui pra agente socioeducativo e parou. Paulo Roleto. Mas foram pouquíssimos. O grupo inteiro foi embora. Foi embora. Na época, aí... Posteriormente, que começou essas putarias do pessoal reclamar de mim, esses negócios. Mano, na época deles, eu dava, era cadeirada neles. Aí depois reclamaram... Pô, uma choradeira do caralho, cara. Jogou o apagador. O que que aconteceu, velho? Eu falo, cara. Os caras choram demais, cara. Com barriga cheia. A internet é boa, no sentido de que a gente não precisa... Tipo, o cara não precisa vir até aqui mais. Ele pode estar com a gente mesmo de longe. Mas ao mesmo tempo... E aí eu vou repetir porque... Eu tenho essa... Talvez eu tenha até que parar. Porque eu acredito muito que a geração até a de 90 foi boa. Mas da de 90 pra cá tá desgraçada. Mas o cíclico, né? É, eu tô tentando fazer as minhas filhas, que é de 2010 pra frente. Minha filha, uma é de 11, outra é de 14. Eu tô tentando ver se quando elas estiverem em 2030 elas são bravas. Pra poder ver se melhora alguma coisa. Que tá difícil, mano. Eu quanto essa geração... Mas quem... Eu vou te falar, Lustosa. Quem conseguir deixar a galera na geração anterior de educação, esses caras vão brilhar no futuro. Pra caralho. Não, e outra. Vocês se propuseram... É sempre... Às vezes você fala, né? Ah, o Ivan veio aqui e me deu uma bolsa e tal. Mas, mano, isso não é assim que acontece. O moleque pagou o custo. O moleque se fodeu. O moleque gastou. Chegou um ponto que os moleques estavam definhando aí, ó. Pesando 60 quilos. Os garotas estavam andando pra um lado, por exemplo, uns baratas tontas e estudavam pra caralho. Você acha que eu saia dando bolso pra todo mundo? Eu pegava os moleques... Ó, você, Eris, Chai, Turim... O Turim não. O Turim era mais... Mas, Gustavo... A quantidade de vezes, mano, que vocês enfiavam cadeira nas costas lá de baixo, subia com a cadeira lá pra cima no plaza. É, pô, não é? Mas é só o cara que veio aí essa semana. Aí, segunda-feira, ele não falou nada. Terça-feira, ele não apareceu. E quarta-feira, ele tava sentado ali. Aí, a Yass tinha falado com ele. Aí, quando eu cheguei, eu digo, irmão, entra aqui nessa sala aqui, conversar contigo. Aí, não, que eu vi o Evandro e tal. Eu digo, cara, o Evandro não dá nada pra ninguém, não, porra. O que o Evandro pode e ajuda sempre é com estudo. Só que tu tem que fazer a tua parte. Aí, eu contei a história do Ivanildo e do Jota. Eu digo, cara, o Ivanildo e o Jota viraram PFPRF, mas o Evandro não botou os caras lá dentro, não, porque ele não tem nem como botar os caras lá dentro. O que ele fez foi, ele deu estudo pros caras... Deu a possibilidade dos caras estudar, não deu estudo, ele deu a possibilidade dos caras estudar, e os caras fizeram por conta. Os caras estudaram por conta. Eu contei o Evandro. Com o Evandro casado, dois filhos, trabalhava na Cetrans, né? Que hoje é transitar. Não, isso quando ele passou, né? Mas é, quando ele chegou aqui, eu sou por obra. Trabalhava na Cetrans, eu não sei que era o cara, via a mulher, via o filho, porque ele trabalhava, estudava, se virava. Hoje tá bem. O que acontece muito é os caras querem oportunidade, mas não construíram nada antes, cara. Então, porra, você tem que fazer por merecer pra ter uma oportunidade. Não é a simples coisa que funciona, tio. Mano, você lembra do Jota? Não lembro do Jota, cara. Pô, o Jota falou o seguinte, mano. Era aquele maluco chato pra caralho no GTTA que ficava zoando vocês, porque vocês estragaram todas as... Eu levei o grupo de vocês. É, sim, sim. Sim, vocês estragaram todas as... O moleque mais ruim que tinha lá no GTTA. Eu fui pros Estados Unidos, aprendi a porra toda, trouxe pra foder com os caras, os exercícios, os policiais federais fuderam com tudo. Tipo, vocês foram fazer a abordagem, a abordagem era pra durar tipo 5, 10 minutos, vocês fizeram o negócio de durar 40 segundos, arrancaram os caras pela janela, mano, vocês arrancaram o Jota, você, não sei se foi você, o... Tá, mas eu e o Corp é a minha dupla. É, vocês puxaram, eu sei que você arrancou o Jota, coitado. Pela porta, vocês jogaram ele no chão, vocês algemaram ele numa velocidade... E quando eu olhei aquilo, eu falei, o moleque voando pela janela, caindo no chão, já algemado. Eu falei, como é que eles filha da puta fizeram essa porra? Fiquei puto pra caralho, xinguei. Aquele moleque, hoje é policial rodoviário federal, sabe onde eu encontrei ele? Eu parei em Alagoas. E a gente tá com carro alugado. E aí eu falei assim, ah, mano, o carro tá todo sujo, né, eu tô com a Tati, com a... com a Iasa aqui, eu vou pegar um moleque ali que tá lavando o carro. Eu falei pro moleque, ó moleque, toma uma chave aí, limpa o carro por dentro, por fora. Com o carro alugado, o moleque fez tudo certinho. E fiquei trocando ideia com o moleque, falei, como é que tá tua vida? Ah, mano, meu pai tá preso, não, meu pai tá morto, minha mãe tá preso com tráfico, caralho e tal. Falei, caralho, mano, você tem alguma coisa? Ele falou, não, mano, meu negócio é trabalhar e tal. Falei, porra, você não quer estudar não? Ó, eu tô com um curso lá em Fortaleza, se tiver afim de ir e tal. O moleque bateu lá em Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, ele falou, não vou te dar porra nenhuma não, hein. Não vou te dar uma bolsa aqui, porque eu mandei você vir. O moleque foi estudar em Fortaleza. Chegou um ponto que ele falou assim, cara, eu quero ir pra Cascavel. Eu falei, se vira, mano, você não é quadrado? O moleque despencou de lá e veio pra cá. Sabe aonde ele foi a trabalhar aqui? Carregando... É, Chapeiro. Chapeiro. É, Chapeiro. E aí que eu fui descobrir que ele tinha sexta série. Eu falei, mano, tu me aparece aqui com a sexta série, primário. Você tá de sacanagem? Tem que correr fazer seu supletivo. É a história do Ivanil. Tem que correr fazer o seu Eja e o seu tecnólogo. Mano, o moleque ficou aqui com a gente, não reclamava. Depois de um tempo, ele começou a catar todo mundo e levar pra casa do apartamento. E todo mundo que chegava dormia na sala lá. Os moleques viviam a vida de cachorro. Sabe a vida de cachorro? É dois cômodos e vinte pessoas. Mas é que ninguém sabe, né? Mas quando ele chegou aqui, ele ficou três dias dormindo na rodoviária. Três dias na rodoviária. Ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele ficou três dias dormindo ali na rodoviária de Cascavel. A Tati um dia chegou e falou assim, ô Ivan, ele tá de sapato. Ele tá correndo de sapato. A gente tava lá no Cirunardi. Vai lá e dá um tênis pra ele. Falei, tá bom. Aí fui lá e comprei um tênis pra ele. Aí a Tati se emocionou. Lembrou da história. Aí fudeu, né? Porque a Tati tomou o meu guarda-roupa inteiro e deu pro moleque. Eu falei, caralho, mano. Você tá dando um bruxo da tuta linda pro moleque. Não vai ficar sem roupa. E aí o Jota é um amor, cara. Um carinho. Resultado. O tempo passou. O moleque se esforçou. Mano, o moleque estudava de manhã às tardes de noite. Ele ia fazer o GTTA com vocês lá. Ele, mano, vocês davam tanta porrada no moleque. Ele tomou tanta porrada dos PM, dos policiais federais. Ele só não tomou porrada dos PRF. Os PRF bordaram na boa. O restante tomou porrada de todo mundo. Cara, o moleque entrou na PRF. Tem uma cena. Foda. Tem uma cena lá na PRF. Que ele de joelho ia estar te orando no dia da formatura. A gente tava lá. Emocionou, não emocionou? E o moleque, ó. O pai preso. A mãe... Não. O pai morto. A mãe presa. O irmão preso. E a gente preenchou a fica dele. Falei, tranquilo, mano. Olha o teu repertório. Não tem nada a ver com a tua família. E a história do moleque. Aí pergunta, o que eu dei pra ele? Dei porra nenhuma. Foi porrada nele. E oportunidade. E o moleque aproveitou a oportunidade. E muita gente que tá em casa pergunta. E assim, galera. Isso aqui é podcast, né? Pra vender custo não, porra. Não é porra nenhuma. O cara tá em casa e fala assim. Ai, porra, mas eu vou pagar 2 mil, 1.500. Mano, quanto que vale os 600 que você pagou hoje? Tá maluco. Com inflação. Vai, dá um chute aí. Hoje, 10 anos, 600. É, uns 4 mil. Uns 4 pau. Uns 4 pau. Isso aí. Você imagina como é que fudido o jeito que você tá de ser e se virar em 4 pau. Tá maluco, cara. Nada de jeito não, velho. Era o material que ele fez. É. Agora, bicho, os caras têm mania de reclamar, velho. Demais, demais. É um mimimi do caralho. Reclama pra tudo, cara. Desculpa pra tudo, velho. Essa porra de desculpa é assinar a incapacidade própria, tá ligado? Os caras não têm noção, velho, de tanto de gente fodida que tá correndo atrás, tá trampando, tá tentando se virar e os caras têm tudo na mão, cara. Os caras reclamam. Tem cara que estuda meia hora por dia, porque é o tempo que sobra e ainda assim vai dar certo. Paz, a base que eu tenho é que agora eu tô focando mais na academia, né, e tal. Paz, a base que eu tenho é aquela história. Não, você tem que começar fazendo atividade física aos pouquinhos, você não precisa pesar a comida. Você, meu irmão, beleza. Até o momento de chegar o médico falou, meu irmão, você tem que fazer senão você vai morrer. E aí você é obrigado a fazer, tá ligado? Isso aí é desculpa pra corpo mole, cara. Sim. Beleza, você tem o seu trabalho lá. Você vai chegar pro seu chefe e vai falar, porra, chefe, eu vou trabalhar aos pouquinhos, só 30 minutos hoje e tal. Seu chefe vai te mandar pra rua, tio, você não tem escolha. Você tem que fazer disso uma obrigação, porra. Se você quer um corpo maneiro, você tem que fazer disso uma obrigação. Mesma coisa que o seu trabalho. Se você não trabalhar, você vai ser demitido, você tá fudido. Se você quiser passar, você faz disso uma obrigação, cara. Tem que estudar. Não tem escolha, velho. Só que os caras querem arrumar desculpa pra tudo, querem fazer corpo mole pra tudo, querem começar devagar. Vai pra puta de pariu.